Esse é um capso, e nós vamos falar da volta do carro popular. Olha que maravilha, o governo Lula disse que vai dar um monte de incentivo para a indústria automobilística, para você poder ter de novo o carro barato. O carro popular, qualquer pessoa vai poder comprar por 50 mil reais, é isso mesmo? Que diacho de carro popular é esse de 50 mil reais, meu amigo? Essa notícia foi sugerida por Interpetista, Não Colbe e várias outras pessoas Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa, o governo Lula quer o retorno dos carros populares, porque os carros populares foi um programa feito lá atrás, que incentivava carros de até mil cilindradas, e carros de mil cilindradas na época eram carros muito fracos, ninguém gostava desse tipo de carro, mas como tinha uma redução de imposto significativa, muita gente acabou comprando. O meu primeiro carro foi um Monza velho, o meu segundo carro foi um Uno Mille 1.0, novinho, zerado, era um carrão na época, excelente. Enfim, carro 1.0 era barato, valia a pena e coisa e tal, agora eles querem voltar com isso, só que o barato agora vai ser 50 mil reais. Eu não sei se está muito barato ou não, você me diz aí. Hoje você compra os carros mais baratos que tem por aí, estão na faixa de 70 mil, então eles estão querendo reduzir 20 mil reais desses carros, isso resolve o problema? Eu não sei se resolve muito ou não, certamente é melhor 50 do que 70, não tenha dúvida. E de novo, eu estou dizendo que isso aqui, eu não estou criticando isso não, eu estou dizendo que redução de imposto é sempre bom, né? O que eu critico nessa história é justamente que, mais uma vez, o governo está tomando uma decisão na cabeça deles, porque eles acham legal que as pessoas tenham carro e coisa e tal, e, portanto, eles querem incentivar a indústria, querem diminuir os impostos para quem quiser comprar esse carro popular aí de 50 mil reais. Enfim, vai funcionar isso daí? Não sei, tomara que sim, tomara que realmente fique mais barato o carro. Acho que quanto menos imposto você cobra, melhor. Então, eu não reclamo, não considero uma coisa positiva. O único questionamento que eu faço é esse, 50 mil reais é carro popular, meu amigo? Onde? Onde é que você viu esse negócio de carro popular, né? O fato é que as montadoras no Brasil estão todas perdendo dinheiro, estão todas com problema, mas o problema das montadoras no Brasil vai muito além do preço dos carros, né? A verdade é que você ter um carro ficou muito caro. Como muita gente no Brasil gosta de carro, precisa de carro, quer ter carro, acaba que o governo acabou criando uma indústria de multa em cima do carro, que é um inferno, né? A quantidade de coisa que você tem que pagar, IPVA, DPVAT, não sei mais o quê, coisa e tal, e licenciamento e as multas todas que você recebe, coisa e tal, no final das contas fica extremamente caro ter carro de qualquer forma. Eu abandonei o carro já em 2013 justamente por isso, né? Mas eu concordo que onde eu moro ali no Rio de Janeiro é um lugar privilegiado, eu faço tudo a pé ali, não preciso do carro pra nada. Quando eu vou viajar, final de semana eu alugo o carro, muito mais barato no final das contas. É, sem dúvida alguma, uma opção, mas não é uma opção pra todo mundo, porque nem todo mundo mora num lugar tranquilo, capaz de comprar as coisas, de fazer as coisas sem precisar de carro, né? Então, no final das contas, a verdade é essa. É bom ter carro popular? É bom ter carro popular. Mas 50 mil reais o carro popular, meu amigo, não sei não, hein? Enfim, segundo diz a matéria aqui, vai ser anunciado no dia 25 de maio, né? Então daqui a 10 dias vai ser anunciado aí, daqui a mais ou menos 10 dias, vai ser anunciado aí o carro, aqui ó, motor 1.0 pra uma faixa entre 50 e 60 mil. Baratinho aí, praticamente de graça. E como eu falei aqui, o mais barato que tem hoje em dia aqui no Brasil tá na faixa de 70 mil. Enfim, não sei qual é a ideia deles aqui, mas é aquele negócio, é isso que eu falo pra vocês, é isso que é o grande problema do cálculo econômico no Brasil, né? Quando o governo começa a interferir nas coisas, ele começa a decidir, a tomar decisões ao invés de você, né? Você poderia ter outra opção, você poderia comprar uma bicicleta elétrica, né? Bicicleta elétrica, muita gente tem comprado, porque você é baratinha, não tem que pagar imposto, coisa e tal, e muitas vezes dá pra você resolver os problemas todos que você tem com uma bicicleta elétrica, então assim, é uma solução que muita gente tem tomado, né? Ou moto também, moto também é uma outra alternativa, principalmente pra cidades menores, né? No Rio de Janeiro, a pessoa tem que ter coragem pra andar de moto no Rio de Janeiro, mas em outras cidades é bem tranquilo de você andar, né? Fazer tudo com moto. Enfim, repara como é que o governo tá decidindo por você o que você vai fazer, né? Tá barateando de propósito o carro. O que seria o correto? O governo tirar imposto de tudo, o carro ia ficar muito mais barato aqui, ia ficar muito, mas muito mais barato do que esses 60 mil que ele tá querendo aí de redução do valor do carro, né? E no final das contas, você decidiria onde gastar melhor o seu dinheiro. Você sabe onde é melhor de você gastar o dinheiro, né? Não é o governo que vai saber se é pra comprar carro, não é pra comprar carro. Por exemplo, aqui tem gente até que é de esquerda dizendo que, olha só, que não deveria se incentivar a venda de automóveis, né? Aí fala um monte de coisa aqui, dizendo que não, aumento do tempo que as pessoas ficam paradas no trânsito, em longos engarrafamentos e não sei o que lá, tem um monte de desvantagem mesmo, né? Consumo de combustíveis fósseis, a maior parte aqui realmente são coisas ruins. Mas é aquilo que eu falo pra você, quem deveria tomar essa decisão? O governo? A jornalista aqui? Não, quem tem que tomar essa decisão é você. Você que tem que decidir se quer ter carro ou não. Porque tudo isso aqui é ruim, mas a verdade é que entrar no carro, pô, de manhã cedo, um dia de praia, botar a marcha ali, sair guiando, ir pra praia, pô, é lindo de morrer, é joia, dá uma emoção danada, guiar é gostoso, eu gosto de guiar, enfim. A decisão tem que ser da pessoa. Não é o governo que deveria decidir, não são os esquerdistas, não é o Fórum Econômico Mundial ou essas entidades ambientalóides que deveria decidir nada, é você que deveria decidir se você quer ter carro ou não. Mas repara como é que o governo, ele tá fazendo isso, ele tá cobrando um monte de imposto em outros lugares, tá taxando um monte de blusinha da Shen, da Shopee, coisas e tal, e no caso do carro agora, porque o Lula gosta de montadora, talvez por uma ligação histórica dele, ele já trabalhou na área de indústrias de montadoras e coisa e tal, ele vai reduzir o imposto ali, né. E essa redução de imposto vai comer tudo que ele deu, que ele arrecadou a mais na Shopee, nas blusinhas, nas besteirinhas da Shopee. Olha que coisa, né. No final das contas, ele tá decidindo por você o que você pode comprar ou não. E isso sempre acaba ruim, no final das contas, sempre acaba dando ruim, porque no final das contas, o governo nunca sabe exatamente, não sabe melhor do que você, o que você precisa, né. Enfim, redução de imposto é sempre bom, não vou criticar essa medida, mas é uma hipocrisia do caramba. Carro popular de 50 mil reais, meu amigo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.